Olá, interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo o lançamento do programa de renovação da frota de ônibus do Sistema de Transporte Público do Brasil. O presidente Michel Temer participa do evento. Vamos acompanhar. Dando início a essa cerimônia, ouviremos as palavras do ministro de Estado das Cidades, Bruno Araújo. Boa tarde a todos. Senhor presidente da República, excelentíssimo presidente Michel Temer, cumprimento o ministro Eliseu Padilha, ministro da Casa Civil, o nosso presidente da Caixa Econômica, doutor Occhi, cumprimento todos que fazem o ministério das cidades na pessoa do secretário nacional de mobilidade, doutor Generoso, a quem agradeço a ele, toda a equipe, a formulação do Refrota 2017, aos senhores empresários, senhoras empresários, senhoras e senhores. Senhor presidente, o governo federal, através do ministério das cidades, atendendo todas as recomendações de vossa excelência, nesse momento em que o Brasil procura de forma unida sair de uma profunda crise econômica, ajudar no campo das ações que são objeto do ministério das cidades, na reformulação e trazendo ao funcionamento o programa Refrota 2017. O programa tem como objetivo estabelecer a linha de acesso de 3 bilhões de reais de recursos do FGTS para o financiamento de 10 mil ônibus. Significa a modernização de quase 10% da frota nacional, estimada em 107 mil unidades. O setor gera em torno de 540 mil empregos diretos, e esse lançamento hoje permite que nós possamos ativar toda uma cadeia de produção e de serviços, não só na montagem desses equipamentos, na montagem dos ônibus, gerando empregos nas montadoras, bem como na garantia do incremento do serviço com as revendas que passam a ter maior atividade, e viabilizando às concessionárias e permissionárias uma fonte de acesso a recursos de crédito, objetiva, factível, de poder permitir que os usuários do serviço brasileiro, nas 1.800 empresas operadoras de ônibus do país, possam atender os 34 milhões de brasileiros transportados dias por esse sistema. Portanto, essa iniciativa do governo do presidente Temer, do Ministério das Cidades, faz com que esses recursos possam ficar disponibilizados na geração do emprego, na modernização da frota, no aumento da qualidade de vida das pessoas que utilizam esse sistema, e, sobretudo, possam permitir que o funcionamento pleno dessa cadeia receba esse importante estímulo por parte do governo federal. É bom lembrar que esse é um conjunto dentro do Ministério das Cidades, de todo esforço, exemplo do cartão reforma, que possibilita um reforço na construção, na indústria da cadeia de material de construção, e uma série de outros esforços, como tem sido feito no próprio lançamento do programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1,5, que vai no nível de contratação extremamente importante. Portanto, em mais esse anúncio, nós queríamos dividir isso com o país, cumprindo de forma firme a determinação do presidente da República, de todo o governo funcionar de forma muito firme, e, de modo especial, com apoio sempre muito importante da Caixa Econômica Federal, na sintonia com a Casa Civil, para que possamos ir fornecendo-nos, dentro desse conjunto de microações econômicas, um estímulo à economia. Muito obrigado. Com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. O Bruno acabou de dizer a razão deste nosso encontro. E é interessante notar que, coincidentemente, nós acabamos de participar ou acompanhar uma votação no Senado Federal, onde completou-se o ciclo da primeira emenda à Constituição, que visa, naturalmente, atirar o país da recessão. Até eu quero esclarecer que a votação agora foi menor do que a votação primeira. Mas ela se deve ao fato do presidente Renan ter antecipado a votação, que seria, na verdade, inicialmente programada para a tarde, e muitos senadores estão chegando agora. Falei com vários que chegaram agora. Eu digo isso para não esclarecer que o número de 61 também não mudou tão acentuadamente. Mudou por outras razões que não apoiam ou não ao governo. É bom dizer isso, porque eu sei como é. Nessas horas, sem embargo da vitória extraordinária, o que pode ocorrer? Governo sai derrotado, porque diminuiu o número de senadores. Então, eu peço desculpas e licença para fazer esse comentário trivial, apenas para revelar que, na verdade, isto se deveu à ausência de senadores e não a voto contrário. Aliás, para não mentir, senão vão dizer isso também, um dos senadores votou contra na primeira matéria, mas votou a favor nas duas outras dos destaques, dos destaques que foram oferecidos. Eu registro esse fato, porque é um fato, convenhamos, exponencial na vida brasileira. Nós temos dito ao longo do tempo que esta matéria jamais foi tentada desde a Constituição de 88. E isto significa que é preciso ter coragem para governar. E coragem nós temos. É a menor dúvida disso. Tanto que... Não era preciso. Muito obrigado. Mas eu digo isso porque ainda ontem eu dizia numa reunião de mais de mil empresários lá em São Paulo, exatamente isso. Eu percebia lá que o traço, aliás, eu disse a palavra-chave, a palavra, digamos assim, que é a força mobilizadora deste encontro em que vários líderes foram premiados, é a palavra coragem. E hoje no Brasil, se você não tiver coragem, você não consegue governar. Se você não tiver coragem, para que eu vou restringir os gastos num governo de dois anos e pouco? Nenhum sentido teria esta restrição. Se não tivéssemos coragem, para que eu vou mexer na questão da previdência? Ora, poderia perfeitamente deixar para depois, não é? Poderia deixar para depois outro que vier em 2018 que cuide do país todo atrapalhado e todo desarticulado. Mas esta não é a missão de quem deve tudo ao Brasil e de quem ama o Brasil. A missão de quem ama o Brasil é exata e precisamente unir esforços e tomar essas atitudes que eu estou rotulando modestamente de corajosas. Não fosse isso, nós não trataríamos de temas tão delicados. como não trataremos ou não trataríamos, como vamos tratar, de outros temas ainda fundamentais para o Estado brasileiro. Mas é claro que a essa altura também nós não nos descuidamos da economia. Sempre tenho dito, nós precisamos sair da recessão, sequencialmente, conseguir o início do crescimento e combater o desemprego. E por isto que o Bruno Araújo vem enunciar hoje uma verba, convenhamos, significativa, de 3 bilhões de reais para modernizar a frota de ônibus públicos, o transporte público no Brasil. 3 bilhões de reais que gerarão a compra ou a construção, a confecção de 10 mil ônibus. E disse bem o Bruno, isto vai gerar emprego, vai movimentar a economia, vai gerar emprego, além de modernizar a frota. De outra parte, eu sei que lá no Ministério da Indústria e Comércio, o Marcos Pereira está cuidando de estudos com vistas a modernizar a frota de caminhões. Nós temos caminhões que têm 20, 22 anos de existência e há meios e modos de também obter a modernização dessa frota de caminhões. Ora, modernizar a frota não significa apenas modernizá-la, significa abrir empregos, significa a possibilidade da confecção, da feitura de caminhões nas empresas que cuidam dessa matéria. Então, quando nós falamos desses 3 bilhões, nós estamos dando início àquilo que há pouco tempo anunciávamos, que nós vamos anunciar ainda medidas com vistas a dinamizar a economia. Não é sem razão que hoje pela manhã a presidente do BNDES, a Maria Silvia, Gilberto Oc, já deve ter lançado lá um plano de mais ou menos 5 bilhões e 400 milhões para micro e pequena empresa, micro, pequena e média empresa. Tudo com vistas a começar a anunciar medidas neste final de ano que visem a dinamização da nossa economia. Eu digo mais adiante ainda, talvez na quinta-feira, nós venhamos a anunciar novas medidas, várias medidas, para obter, precisamente, o desenvolvimento e o crescimento da nossa economia. Ou seja, nós não falhamos naquilo que dissemos no passado, que primeiro era preciso combater a recessão e depois, logo em seguida, iniciar o crescimento. O crescimento que se dará mais adiante, muito acentuadamente, pela confiança e pela credibilidade que estas medidas, digamos, antirecessivas, estão sendo tomadas neste momento. Medidas, confiança que também será gerada pelos 3 bilhões que estão sendo liberados agora, mais 5 bilhões e tanto, pelo BNDES e outros tantos projetos que irão adiante. Então, nós temos que seguir adiante. Para isso, volto a dizer a vocês, a palavra é a mesma palavra que eu usei lá atrás, preciso coragem, porque convenhamos que nós estamos enfrentando muitas adversidades, mas adversidade é um vocábulo que vem adverso. Nós estamos enfrentando a adversidade para obter o verso mais adiante. A adversidade é um embaraço, mas o verso será, digamos, o crescimento do país, será a compreensão daquilo que nós estamos fazendo. Até aproveito para dizer mais uma vez que no tocante à previdência social, eu insisto nesse ponto, porque já estamos mostrando o que nós estamos fazendo pela economia, no tocante à previdência social, digo mais uma obviedade, nós estamos fazendo hoje, e volto a dizer, poderia não fazê-lo, deixar para depois, mas se deixar para depois, eu não sei em 2019, ministro Padilha, como estaria ou como estaria a previdência social. Aliás, as projeções indicam que se é 140 hoje, se será 180 no ano que vem, se será 250 no outro ano, não sei onde nós vamos parar. Então, quando fazemos a previdência social, nós estamos fazendo, pensando nas gerações futuras e mais do que nas gerações futuras, naqueles que hoje estão aposentados, porque, para dizer mais uma trivialidade, nós não podemos ficar como aconteceu na Grécia, em que as pessoas vão bater as portas do poder público e não encontram o pagamento. Não podemos e não esperamos fazer como Portugal, que sobre fixar uma idade mínima, ainda reduziu 30% dos salários, dos ativos e 30% das aposentadorias. É isso que nós não queremos. Por isso que nós estamos nos apressando em regulamentar a previdência social. É claro que, nesse tópico, nós apresentamos a nossa proposta, a proposta que nós achamos útil para o país. Mas o palco para essa discussão, como convém a uma democracia, é no Congresso Nacional. É lá que os congressistas vão debater, é lá que os congressistas vão receber as propostas nesta, naquela direção, e nós seremos obedientes naturalmente àquilo que o Congresso Nacional deliberar. Até porque é uma proposta de emenda constitucional que não passa mais pelo Executivo, será promulgada pelo Congresso Nacional. E, neste particular, eu fiz uma menção ao Congresso Nacional para registrar, mais uma vez, o agradecimento ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional foi de uma competência, aliás, melhor me expressando, com uma preocupação absoluta com o Brasil, fez uma parceria conosco, nós fizemos uma parceria com o Congresso Nacional, de modo a que nós tivéssemos as vitórias que nós estamos tendo naquela casa legislativa. Há conflitos? Há problemas no país? Há. Nós não podemos mantê-los indefinidamente. Não foi sem razão que, ainda ontem, eu pedia que essas coisas todas, muitas vezes, acusatórias, que venham logo à luz. Porque, vindo à luz, quem for acusado poderá defender-se, explicar-se, o que seja, porque, na verdade, nós estamos na primeira fase da chamada acusação. A acusação é um longo processo onde há defesa, isso, aquilo. Então, nós não podemos deixar que isto paralise o país. E nós não permitiremos que isso aconteça. pode acontecer, pode vir a notícia que vier, etc., o país não ficará paralisado. Quando eu digo o país não ficará paralisado, é porque, digamos assim, contra o argumento, eu apresento o documento. Contra o argumento, eu apresento o fato. Se há um argumento, há o fato que está sendo apresentado aqui, de propostas que estão sendo aprovadas pelo Congresso Nacional, há valores que estão sendo disponibilizados disponibilizados para o crescimento do país. De modo que, ao saudar o ministro Bruno Araújo, o Gilberto Occhi, o ministro Padilha e todos, eu quero terminar, quero terminar dizendo que nós vamos prosseguir com os mesmos critérios em todos os dias do ano para que, daqui a dois anos, se possa dizer o Brasil venceu. E para dizer que o Brasil venceu, vamos aplaudir o Gilberto Occhi e o Bruno Araújo. Está encerrada a cerimônia. Nós acompanhamos ao vivo o lançamento do programa de renovação da frota de ônibus do Sistema de Transporte Público do Brasil. O Refrota 17 vai financiar projetos de mobilidade urbana com recursos do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Segundo o ministro das Cidades, Bruno Araújo, serão cerca de R$ 3 bilhões do FGTS e a meta é financiar 10 mil ônibus, cerca de 10% da frota em operação atualmente no país. O público-alvo é formado por estados, municípios e o Distrito Federal, órgãos públicos gestores e as respectivas concessionárias ou permissionárias do transporte público coletivo urbano, como as sociedades de propósitos específicos. Ao lançar o programa, o presidente Michel Temer lembrou da aprovação, no início da tarde, da PEC que limita os gastos públicos e fez questão de explicar que o número de votos a favor da emenda constitucional, agora no segundo turno, foi menor que no primeiro turno, porque a sessão começou antes do horário previsto e muitos senadores ainda não estavam no plenário. Michel Temer lembrou que é preciso coragem para governar e que este governo tem essa coragem. voltou a lembrar da necessidade de se fazer as reformas de que o país precisa, medidas muitas vezes impopulares, mas que ele não se importa em propô-las, já que elas são necessárias. O presidente afirmou também que novas medidas para o crescimento econômico serão anunciadas, possivelmente, já na próxima quinta-feira, e que essas medidas demonstram coragem para governar e o cumprimento dos planos apresentados pelo governo. Falou também sobre a reforma da Previdência, que será feita hoje para garantir a aposentadoria das gerações futuras e daqueles que já estão aposentados. E que o palco para o debate de todas essas reformas é o Congresso Nacional, com o qual o governo dialoga e que o presidente fez questão de elogiar e agradecer a postura na aprovação das medidas apresentadas pelo governo. E afirmou que mesmo com as investigações em curso na Justiça, o país não ficará paralisado. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras notícias do Poder Executivo Federal. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. e até a próxima Tal Schine. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti